meus caros amigos seguidores e perseguidores esse vídeo é para falar um pouco sobre mim falar sobre mim é ótimo né olha mas não é para alimentar o meu ego que é bastante nutrido e muito menos para elevar a minha autoestima eu tenho uma autoestima bastante elevada então o objetivo de falar sobre a minha pessoa é para que você que é meu seguidor você que é meu perseguidor você tem a noção de quem sou eu e porque eu sou diretor fundador do sindicato nacional de criadores de animais diretor de silvestres exóticos da federação brasileira de adestadores de animais e agora presidente do instituto animal legal sabe que acontece para você chegar a ser membro da diretoria de três instituições que tem como base o bem-estar animal você tem que ter uma história pregressa você tem que ter um currículo é a estrada que você traçou é que te trouxe até aqui então eu lá nos anos 90 depois de mais de uma década já adestrando alguns animais os meus animais animais e amigos eu resolvi me profissionalizar e fui o pioneiro no agir lá em 1994 no século passado depois eu vim criando várias raças com os pioneiros no adestramento de cães de pastoreio você acredita isso olha isso lá nos anos 90 lá em cotia depois fui pioneiro na raça canicorso e vim aí desenvolvendo o adestramento em vários segmentos até que em 2012 eu comecei a trabalhar com aves de rapina e hoje eu tenho a maior coleção de espécies de corujas do Brasil então eu sou uma referência no adestramento de cães até pela pela variedade de adestramentos que eu já fiz e também agora referir agora né nos últimos dez anos uma referência no adestramento de aves de rapina porém essa parte do adestramento trabalho com produções produções de vídeo aliás a propaganda da loteria premiada da caixa econômica está aí com os nossos gatos né somos aí os protagonistas por trás dos gatos dessa propaganda então esse é um dos trabalhos que a gente faz no adestramento porém hoje eu estou me especializando em investigar casos de maus tratos mas os grandes casos aqueles casos aonde fica pra mim pelo menos óbvio o enriquecimento ilícito a fraude e que interferem na opinião de legisladores que vão lá fazer leis e vão interferir no bem-estar animal então quando você vem aqui e assistir um vídeo meu ver a minha opinião sobre algum projeto de lei ou sobre alguma ação de ongs saiba que por trás da minha opinião tem 40 anos de experiência promovendo o bem-estar animal então sinta-se seguro de estar me acompanhando e você que é um perseguidor obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu prestígio porque você fortalece o meu trabalho também e deus nos abençoe e nos ilumine esse é o objetivo e aí você gosta do nosso trabalho então você pode colaborar mandando um pix para dar aquela força ou você pode comprar um dos nossos livros agora o livro que foi recém lançado é a máfia das ongs eu vou deixar o link aqui na legenda desse vídeo tá bom um abraço grande e até a próxima